Segue a cidade pra viver, lutar, cair e crescer Sem arriar ou se render, vem, 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 vem Observar e absorver, com pé, no amor, não vem Se liga numa você vê, siga em frente, voa bem Isso aí Valdez Valdez Se liga, pega a visão do coração, a vida não pode valer Vem na roda e xinga, xinga, ah, ah, ah Vem na roda e xinga, xinga, ah, 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 ah Vem na roda, vai ter que jogar, pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Vem na roda e xinga, xinga Vem na roda e xinga, na roda e xinga Se o assunto é meter dança, já larguei na pole A cintura que destrava nem se desenvolve O corpo desenrolado não é o comode Seu plano já foi bolado, quero que remode A cintura mole, 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 mole Se ela me chama pra dança, claro que eu toco Tão me dando, gole, 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 gole Uma mão tá na cintura e a outra no ponto Vem na roda e xinga Ãhêêêêêêêêêêêêêêê Vem na roda e xinga Vem na roda e xinga Vem que tem, voe Vem na roda e xinga Vem na roda, vamo na roda e xinga Vem pra dança, 잘 Vem na roda gás Deixa eu sonhar Beboar Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Ah, ah, ah Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Sinto na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, você vai ter que dançar Só na roda e xinga, xinga É na sua mandinga, na roda e xinga Seu assunto é me pedaça, já larguei na pole A cintura que destrava, nem se desenrola O corpo desenrolado, não é o cambole Seu plano já foi volado, quero que trabalhe A cintura male, 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 male Se ela me chamar pra dançar, claro que eu bato Tá me dando vale, 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 vale Uma mão tá na cintura e a outra no copo Vem dançar, vim, 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 vim Deixa o som mirar Já me lembra Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Tá me dando na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Assim a minha roda vai ter que jogar Pra se manter de pé, você vai ter que dançar Tá me dando na roda e xinga, xinga É na sua mandinga, na roda e xinga É na sua mandinga, sem vulgariza Pra sua camisa, sem economiza Pode avisa, firma a gente pisa Pesa dã, 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 não vestir Luíza Nem mesmo o céu é o limite Volto no trabalho é muito mais que palpite Tudo que te perca é melhor que evite Música liberta e eu te faço convite Música liberta e eu te faço convite A shouta na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah A shouta na roda e xinga, xinga